sentido que dá xalão caveiras brasil vamos para mais um vídeo com muita contundência como é nosso perfil e claro lembrando que você tem que chegar vivo em casa e o de lá também cinturado antes de fazer o ataque vou entrar com a minha cabeça aqui ó empurrando de novo vai ser o meu comando para ele entrar com a mão vou entrar com a cabeça empurrando empurrei um dois três de novo eu estou aqui com ele e está em uma posição de agarre que eu não quero me soltar de jeito nenhum vou entrar com a cabeça no eixo no meio vou batir com a cabeça empurrei com a cabeça empurrei com a cabeça vamos lá empurrei com a partida esguima com o braço dele coladinho aqui do meu quando ele sair lá vou dar mais um vídeo novamente quando ele sair lá vou jogar a cabeça empurrei beleza? empurrei com a cabeça 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 empurrei com a cabeça